Olha cara, é um novo vocalista A gente veneceu há uns 20 anos E o Bill? Puta, e o Bill, mano? O teu lugar é vazio Esquecemos ele, mano, caralho A gente tá parando do trânsito? Tá foda Dutra Quilômetros de condicionamento Algum acidente na Dutra Uma hora e meia que a galinha tá olhando pra gente Caralho, mano, tá irritante essa galinha Eu vim de Cabo Frio pra Barra de São João Com a minha amiga Hoje é sábado Hoje tá uma noite ótima E eu vim tomar uma bebida Escutar o som, né? Porque tá rolando o som aí, né? Eu acho importante A gente dar uma força E a galera Quase nunca rola evento Underground na região E a gente veio pra prestigiar O que é só que a gente corre? O caminho que leva A periferia é o centro da João Justiça da João Justiça da João Não, 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 não A CIDADE NO BRASIL 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 O Chris uma vez, cara, ele comeu 21 pedaços de pizza 21 pedaços de pizza, 7 hambúrgueres A CIDADE NO BRASIL 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 E aí, caminhando onde? Ponta Redonda VR? É, a ponta VR Aqui, com o Bandanos aqui, um bandano brutal pra caralho, veio tocar Aí, eles ficaram muito bolados que eu tinha feito o patch aqui Na verdade, esse patch é a história dele Conheci o Bandanos através de vários amigos quando a gente andava de skate Ouviu o som, achava muito brutalzinha, a sessão rolava solta Aí, uma amiga nossa que faz patch muito bem me ajudou a fazer esses patch nos contor Então, é isso aí, molecada, o Bandanos até morrer Quero ver esse, mano, quero ver essa aqui Grátis, mano, quero ver esse, mano, quero ver esse, mano, quero ver esse, mano, quero ver essa aqui Obrigado.